A nossa tradicional festa julina vai acontecer dia 22, 23 e 24 de julho. Já definido o show nacional com Diego e Arnaldo no dia 22, que ele inicia às 22 horas. Dia 23 nós temos então o show nacional também de Altair e Alexandre, com início também programado para as 22 horas. Não tem venda de ingressos, é um show gratuito, um show aberto. Então a gente já aproveita para convidar todas as pessoas. Será um show muito bom, com uma expectativa muito boa. Um sertanejo universitário na sexta-feira. Um show Altair e Alexandre e um público já de meia idade, mas atendendo um pouquinho a todo o público. O Arrancadão de Jirico também. Temos algumas novidades aí no Arrancadão, mas ele vai acontecer também no domingo. Também o almoço da família Iomerense, que é distribuído o churrasco já assado de carne suína para cada família. Tchau. 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 Tchau.